Olá, vamos começar a dar uma olhada na corrente elétrica. Vamos olhar nesse vídeo a corrente elétrica, densidade de corrente e como medir essa corrente. Para isso vamos imaginar um circuito simples, onde temos uma fonte, que no nosso caso é uma pilha, uma simples pilha de corrente contínua, uma chave, um circuito simples com um condutor metálico e um resistor, no nosso caso uma lâmpada. Ao se fechar essa chave, a diferença de potencial que existe nessa pilha irá criar um campo elétrico. Esse campo elétrico fará com que haja um movimento de energia, de corrente dentro do circuito e o objetivo dessa corrente é fechar o loop, fazer com que se movimente e até encontrar um equilíbrio. Então a corrente elétrica é o deslocamento de cargas dentro de um condutor quando existe uma diferença de potencial elétrico entre suas extremidades. Esse deslocamento tem como objetivo restabelecer o equilíbrio eletrostático, que foi desfeito pela ação de um campo elétrico. Então, legal, a gente viu em eletrostática que existe um campo elétrico que sai de uma carga positiva e existe um campo elétrico que entra em uma carga negativa. Toda carga tem seu campo elétrico. Quando isso está conectado ao condutor, esse campo elétrico gera um movimento dentro desse condutor, isso é, a corrente elétrica. Lembramos também que convencionalmente a corrente circula do terminal positivo para o negativo. Sabemos, então, sabemos, na verdade, que o que ocorre é o contrário. No condutor metálico, como é o nosso caso, são os elétricos que se deslocam. Eles partem do terminal negativo e vão para o positivo. Vamos dar uma olhada agora no que acontece em uma seção do fio aqui. Vamos ampliá-la aqui para ver o que acontece com o movimento da corrente. Imaginemos que essas setinhas sejam cargas, pequenas cargas. Observe que, ao sofrer a ação do campo elétrico, elas circulam e atravessam essa seção A. A corrente elétrica nada mais é do que a carga na unidade do tempo. Então, um ΔQ sobre um ΔT é a corrente elétrica. Isso é Coulomb por segundo e, no sistema internacional, é conhecido como UPAIR. Lembremos também que carga é o produto dos condutores pela carga elementar. No caso do condutor metálico, que estamos considerando aqui, os nossos condutores são os elétrons. Então, o número de elétrons circulando nessa seçãozinha, vezes a carga elementar de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a 19, vai dar a carga total. Dessa relaçãozinha aqui, a gente percebe também que a carga é o produto da corrente pelo tempo. Se a gente montar um gráfico e colocarmos uma corrente uniforme, que não varia ao longo do tempo, e usamos essa equação que diz que o ΔQ, ou a carga, ela é a corrente vezes o tempo, percebemos que nada mais é do que essa área. Então, a corrente vezes o tempo, montado num gráfico ao longo do tempo, percebemos que ela é essa área. Vamos dar uma olhada agora no que é densidade de corrente. Quando o condutor de área de seção transversal A conduzendo uma corrente I, chamamos de densidade de corrente J a relação entre I e A. Então, essa densidade de corrente, ela é ampere sobre área. ampere por metro quadrado, a área é dada em metro quadrado. Também podemos escrever essa corrente como, desculpa, essa aqui não é corrente, aqui é a densidade de corrente. J como sendo o N, os condutores, no nosso caso o elétron, o Q, a carga elementar, e a velocidade de deriva. A velocidade de deriva, como vimos em condutores, é a velocidade com que os elétrons se deslocam mediante a ação de um campo. Essa densidade, também, ela pode ser escrita como a condutividade do material vezes o campo elétrico. Isso é bastante intuitivo. se eu tenho um material com boa condutividade, e nesse material é aplicado um campo, há uma densidade de corrente, há um movimento. Se eu tenho um material isolante, por exemplo, uma borracha, não importa eu ter um campo elétrico alto, não haverá corrente, não haverá, não terá densidade. É fácil perceber isso de novo com as nossas setinhas, que se o material tiver uma boa condutividade, ele permitirá que sobre o efeito de um campo haja circulação de corrente. Uma outra relação bastante importante, que será estudada mais a fundo quando estivermos tratando de lei de Ohms, é essa relaçãozinha aqui. A corrente, ela tem uma relação intrínseca com a tensão e com a resistência. Então, é fácil perceber que se eu aumentar a resistência de um circuito e manter a tensão, a minha corrente diminui. Se eu reduzir a resistência de um circuito e manter a tensão, a minha corrente aumenta. A condutividade ou a resistividade, ela é a redução ou o aumento dessa resistência. Então, é bastante intuitivo essa relaçãozinha aqui, que a minha corrente, ela depende de outros fatores, principalmente da tensão e da dificuldade com que ela encontra para atravessar dentro do condutor. Nada como ver isso na prática. Vamos dar uma olhada. Observe aqui. Aqui eu tenho um circuito simples, uma pilha, um gerador, um condutor, aqui está ampliado. eu estou com zero volts, não há circulação de corrente. Observe o que acontece quando eu começo a aumentar a minha voltagem, a minha tensão. Começa a ver circulação de corrente. Paralelo a isso, em função dessa resistência, eu tenho uma amperagem, seguindo aquela relação que a gente mostrou na fórmula anterior. Quanto mais eu aumento aumentando a voltagem, maior aumenta a minha corrente, se eu não mexo na resistência. Aumentando a voltagem, observe que começou a aquecer o condutor, a tensão está um pouco alta para esse condutor, a corrente está um pouco alta para esse condutor. Se eu reduzir a minha resistência, não foi o suficiente para esfriar, o suficiente, mas podemos abaixar um pouquinho. Observe que a temperatura vai voltar ao normal quando eu colocar uma tensão e uma corrente compatível com esse circuito. Então, aqui é bastante intuitivo que quando você aumenta a resistência, a corrente diminui. Você aumenta a voltagem, a corrente aumenta. Então, a relação de corrente, resistência e tensão, ela é intrínseca, é fácil pegar, ela é intuitiva. Elas variam uma em função da outra. Ok? Vamos dar uma olhada também em uma outra maneira de enxergar o mesmo fenômeno. Observem isso aqui. É aquela mesma fórmula nossa, só que agora eu isolei a tensão, a voltagem. Então, a minha tensão é igual à corrente vezes a resistência. Aqui estamos com três pilhas de 1,5 volts cada uma. Observem que nessas condições aqui, eu estou com uma corrente de 9 miliampere. Observem o que acontece quando eu aumento a minha tensão. Observem que a tensão aumentando, aumenta também a corrente. Observem agora o que acontece se eu diminuir a resistência. A corrente também aumenta. Observe. Se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Então, essa relação é intuitiva e é o que acontece na prática. É muito fácil da gente entender isso se a gente imaginar, por exemplo, aquilo que eu comentei agora há pouco de que se eu colocar um fio de cobre que tem uma boa condutividade, a corrente circulará de uma maneira tranquila. Se eu colocar um cabo com baixa condutividade, vamos exagerar, vamos imaginar que coloquemos um condutor de borracha ou fio de borracha, a resistência é muito alta, não haverá corrente, não importa a tensão, não importa o campo elétrico que eu coloque lá nessa nesse circuito. Ok? Como é que eu merço corrente? Bom, basicamente são duas maneiras. A corrente dentro de um circuito, você mede ela em série. Então, eu tenho aqui um multímetro, ele mede corrente, tensão, resistência, mas ele não é o ideal porque eu preciso interromper o circuito para colocar ele em série com o circuito. E tenho também o amperímetro de alicate. Vamos dar uma olhada no pequeno circuito aqui, como é que funciona. Observe esse pequeno circuito que eu montei aqui, só para efeito de simulação. deixa eu mostrar os valores. Então, eu tenho aqui uma fonte de 9 volts. A gente imagina para efeito de simulação, para efeito didático, que a resistência interna dos componentes é zero. Seria um resistor ideal, uma fonte ideal com resistência zero. Quando eu ligo a chave, quando eu ligo a chave, há a circulação. Então, 9 volts, 10 ohms de resistência, eu tenho a corrente circulando de 0,9 ampere. Observe que o meu resistor está aqui. Eu preciso interromper os carros, os fios, para poder ligar o meu multímetro. Não tem outra maneira. Existe uma outra possibilidade, que é usar, por exemplo, aquele de alicate, aquele que a gente viu. Esse de alicate, eu não preciso interromper. Eu simplesmente coloco, abro essas garras, coloco o fio aqui dentro, e o fio, através do campo elétrico, que é criado pela condução de corrente, no fio, no condutor que vai aqui dentro, o aparelho consegue medir a corrente. do circuito. Então, observe a mesma coisa. Aqui seria a simulação do nosso amperímetro com alicate, com garras. Observe que não é preciso interromper, você abre as garras, ele consegue medir a corrente do circuito. Essa é uma forma prática. Não é o mais barato, mas é o mais seguro, você não precisa mexer, imagina você pegar um cabo onde tem uma corrente muito alta e interromper para medir isso em série. Então, esse alicate é bastante útil. Espero que esse vídeo tenha sido útil. No material escrito há muitos exercícios, há explicações mais detalhadas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!